Pera aí Tá meio entalho É... Todas as demissões da banda com balé Era muito humilhante É... Eu fui demitido que eu não entrava nem... E eu não sabia o porquê Eu fui demitido que eu não passava nem na porta do escritório Nem lá de baixo, no segurança Segurança da porta na barra Então assim, não tem mais utilidade Não serve É pronto, é isso aqui Esse papelzinho aqui Feito assim, ó Ah, evite dançou tanto Mas não presta mais Joga fora Se tivesse tido respeito com todos eles da época Ninguém tinha saído Não tinha tido milhões de informações Pra quê? O nome sobreviveu Mas se você tivesse... Tava todo... Velho, tava todo mundo das bandas Fazendo parceria com seus cantores Ganhando porcentagem Custava fazer A irmã de Paulinha Abelha André Abelha Mostrou alguns objetos simples Porém de grande valor sentimental De Paulinha Abelha Que estão com a família Um porta-retrato E família E um copo com a foto Da eterna musa do forró O momento causou comoção Ainda mais pelo carinho Que a irmã fala dos objetos Veja Bom dia, meus amores Como é que vocês estão? Estão bem? De agradecer a Deus pelo dia de hoje Que Deus abençoe o dia de vocês Viu? Como não amar Beijo da Abelha Caçula Azul Beijão, amores Meus amores Pai, mãe Minha maninha Que eu amo Só saudades Te amo A coisa mais linda da tia Bom, tia Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha Olha, meus amores Eu tomando o que? Um suquinho No copinho da minha irmã Paulinha Paula, né? Minha eterna irmã Beijos pra vocês Como não amar Meg Rabelo fez convite oficial Pro show da calcinha preta Que terá sua participação Dia 21 de maio Desde o dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Alô, gente Aqui é o Berg Rabelo Dia 21 de maio Nós temos um encontro Marcado em Belém do Pará Você não pode perder Você é o nosso convidado Uma participação especial Pra você Com muito carinho Beijão E até lá Este dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra A Ana Gouveia revelou Um método revolucionário De emagrecimento Que fez e tem dado resultado Eu vim falar pra vocês Meninas É sério De uma coisa muito top Que eu Assim Experimentei fazer lá Na Emagre Centro Porque agora Deixa eu te explicar como é Eu estou fazendo um tratamento Pra emagre Perca de peso Né Porque eu Engordei bastante Ah, Ana Você engordou Porque descuido mesmo Comi Chutei o pau da barraca E agora tenho que correr Atrás do prejuízo Ah, não é só pela estética Não, não é só pela estética É pela saúde também Né Eu estou com problema De hipertensão Pré-diabetes Gente Quando eu fui fazer meus exames Deu tudo alto Vocês não tem noção Eu não estava bem de saúde E pra vocês terem uma ideia A minha vitamina D Estava baixíssima Vitamina D baixíssima E aí vocês podem pensar Ah, ela quer ficar bonita Porque ela vai voltar a cantar Agora também Mas é também pela minha saúde E aí eu procurei Assim Estou procurando um estilo de vida Do qual eu nunca fiz Porque eu sempre fui Eu sempre gostei de ir pelos caminhos Mais fáceis E aí Dessa vez Nessa fase da minha vida Eu decidi assim Sabe Pedir um pouco mais de mim mesma Sugar um pouco mais de mim mesma Coloquei uma meta pra mim Eu falei Não, dessa vez Eu vou emagrecer Com saúde De verdade E aí eu procurei Emagrecentro Eu me chamou E quando eu cheguei lá Ela falou assim Olha, além dos tratamentos Que a gente faz aqui Vocês podem pensar Que é tratamento só estético A gente tem a hipnoterapia Eu vou colocar um balão gástrico No seu estômago Através da hipnose Eu dei uma risadinha Eu falei Tá, é ruim que eu vou deixar de comer Quero só ver isso aí Gente, eu fiz a hipnoterapia Pra colocação do balão gástrico Resultado disso aí Eu fiz tem três dias E Gente Eu sinto fome Mas quando eu vou comer Eu só consigo comer 30% Do que eu comia antes Ó Um pouquinho Como se eu tivesse realmente Um balão gástrico Dentro do meu estômago Gente, é interessante demais Eu achei que eu não ia conseguir Mas comendo um pouquinho Outra coisa Ela fez também Pra mim Não ter tanta vontade De comer carboidrato Doces e tal Você passa longe De um doce Longe, longe, longe E hoje Eu fui fazer lá Drenagem E tal Quando eu fui me pesar Com o Nutri Porque eu fui pelo nutricionista Hoje lá também Eu já tinha perdido Dois quilos Oi Já tinha perdido Dois quilos Eu falei Gente, como isso é rápido Primeiro que a alimentação Ferra com a gente Realmente, né Mas eu não imaginava Que fosse ter um resultado Tão rápido A hipnoterapia Porque tá aqui Ela mexe com isso aqui Com a cabeça da gente Então assim Pra quem não conhece ainda Essa técnica E tem essa dificuldade Como eu De perder peso Por n's motivos Eu indico Super indico A hipnoterapia Hipnoterapia Lá na Emagrecentro Tem Além de outros tratamentos Que eu tô fazendo Pra colaborar Pra ajudar No meu emagrecimento E outra Não tem essa questão De medicação Dessas coisas Nada É tudo Completamente natural Né E eu Tô assim Passada E eu vim falar logo Pra vocês Porque assim Eu tava esperando Ter um resultado Pra falar Mas isso aí Eu já tô vendo O resultado A hipnoterapia E a gente E ela falou assim Com três meses Você vai ter que tirar Porque senão Você vai emagrecer Muito Aí eu falei Oi Eu achava que era brincadeira Mas não Funciona De verdade Então deixa aqui a dica Pra vocês Meninos daqui de Aracaju Já não sabem mais O que fazer Pra emagrecer Corre lá Pra Emagrecentro Que vocês vão ter Resultado rapidinho Assim como eu Gente Tá no ar Entrevista Com o Daniel Djal Exclusivo Aqui no Ceará Abelha Com o nosso Cantor Master Aqui Aí Djal É isso aí Léo Obrigado pelo carinho A toda a sua equipe Valeu A toda a galera Que faz o Ceará Abelha E dizer que vai ser Demais Confere aí Né Djal Se liga aí Daqui a pouquinho